Alô gente, vamos que vamos, meu povo, olha com quem eu estou aqui com Dona Anaí, a rainha da internet. Tá ali tranquila, de boa, barriguinha cheia, acabou de almoçar, não foi? Tá toda... daqui um pouco eu vou pegar a cobertinha dela, vou colocar ela pra dormir um pouquinho, né, que de tarde eu sempre coloco. Vou colocar quem? A senhora. Eu sou criança? Eu sou criança? É por isso que os mineirinhos lhe chamam de mentirosa. Os mineirinhos falam, é. É, é por isso. Não tô acreditando não. Os mineirinhos, desde que amanhã assim, mamãe, a Diana é mentirosa. Os mineirinhos? Os mineirinhos. Ah, se eu pego esses mineirinhos falando... Porque você fazia o quê? Eu amarrava o pé de cada um e pendurava no pé de bandoneira. Você ia pra cadeia? Ia não, ia não. O mineiro é bravo. E eu deixava os pais dele virem, vem, ia tá tudo lá e pendurava o urso dele lá, não, não. Ia no pé de bandoneira. Ai, tu não sabe quem é os mineiros. São bravos assim, é? Os mineiros? Os mineiros não dão não. Mais do que os baianos? Os baianos são sovagens. Ai, Cristo. O mineiro é bravo. Os mineiros só dão com um 38 em cima do guarda-roupa. Os mineiros? Um debaixo do travesseiro e em cima da penteadeira, é. Diz que mata um calado, né? Calado. Caladinho. Um pão-pão. E é? É. Ai, ai. Pois eu já vou lá chegando, fazendo arruaça com minha bolsinha azul. Deixa ele. Diga assim, eu vou procurar se algum, tem algum mineiro lá solteiro que quer casar comigo, porque eu tô no barricão. É você. Eu? Tô fora. Quero casar mais não. Por quê? Eu enjoei. E a casou a vó? Eu ia casar, mas agora eu não quero mais. Não quer mais que ele sentou o pé na bunda. Foi mesmo. A senhora devriou. Pois é. Ô, gente, deixa eu contar uma coisa aqui, mãe. Pera só um minutinho, não lê seu livro não, porque eu quero que a senhora confirme essa história que o pessoal aqui da internet tá falando. Adriana, se for começar a contar alguma coisa, a gente só vai acreditar se Dona Nair confirmar. Então, pera aí. Coisa o livro aí. Desliga não. Fecha o vídeo aí. Pessoal, hoje correu uma notícia aqui na cidade de Itajudo Colônia, a qual tá todo mundo preocupado. Vamos ver o que vai acontecer, né? Saiu uma notícia, o cara até anunciou, na moto, na caixa de som, que diz que a cidade de Itajudo Colônia será tomada por ETs. É. Diz que tem muito ET. Deixe o ETs. Hã? Deixe o ETs. Só não ter medo, não? Deixe o ETs. Eu morro de medo. Eu me pego de medo. Eu não. Ô, gente, diz que ontem, ontem à noite, viram quatro ETs sobrevoando aqui na praça. Quatro ETs bem verdinho. Eles são verdes, com o olho bem azul, mas bem azul. Aí, o que aconteceu? Um desses ETs comentou aqui na praça que vai tomar a cidade de Itajudo todinha e vai botar os moradores pra correr. E eu tô preocupada, porque eu comprei uma casinha quando eu morava em Portugal, eu comprei uma casinha aqui na cidade de Itajudo Colônia e agora eu vou perder minha casa. Porque ninguém quer, se você der casa de graça aqui, o povo não quer. Porque quando houver a invasão, todo mundo vai ser colocado pra fora de suas casas. Já tô imaginando o que vai acontecer comigo e com minha mãe. Onde nós vamos morar. Aqui, aqui é minha casa. Aqui é minha casa. Deus vai ter vindo. A senhora vai... O 38 tá ali. A senhora vai enfrentar eles? Deixa eles vindo. Deixa eles vindo. Eu sou covarde como você? Eu não tenho coragem não, mãe. É problema seu. Aquilo sai fogo até pelo ouvido. Hã? Eles têm fogo até pelo ouvido. Eles têm uma máquina de choque que quando atira na pessoa, a pessoa se paralisa todinha. Os ETs. Eles são do inferno? Não, são os ETs. Eles são do espaço, eles... Ah, é por isso que eu vi uns 10 rolando. Ontem tinha 4. Ontem tinha 4. Começou a mentira, eu não vi nenhum. Hã? Começou a sua mentira. Eu tô falando assim, brincadeira. Eu não vi nenhum. Mas quem falou? 10 foi essa hora. Eu falei 4, gente. Eu falei brincando. Mas tinha 4 sobrevoando aqui. Mentira. Tinha 4. Teve um deles... Gente, era meia noite. Veja bem. Eu passei no fundo de uma agulha. Eu tô aqui deitada, a mãe já tava dormindo e eu vim bater na janela. Mas eu tô pensando que é alguém conhecido que veio falar alguma coisa. Quando eu abri, era um ETEI. Ele tem uma voz meio embolada e pediu água. E eu falei pra ele que eu não ia dar água pra ele. Né? Eu fiquei com medo de abrir a porta. Eu dar água até uma hora daquela. Sabe o que é que ele falou pra mim? Não se preocupa, não. Essa casa vai ser minha. Vou botar você e essa veinha de porta pra fora. Logo lá. Vem, a puta que pariu ele. O corno do ETEI. Vem, ETEI. Não chingou o ETEI, não. Pelo amor de Deus. Vem, ETEI. O tenente tá ali. O tenente morre de medo do ETEI. Ah, é. O tenente é bravo. E é? Então, gente, pra você que quer visitar Itajú do Colônia, vocês tomam cuidado. Tenham precaução, principalmente nessa estrada que liga Santa Cruz da Vitória a Itajú. Essa estrada tá cheia de ETEI. Porque eles querem tomar a cidade. Um deles mandou recado que vai botar eu e mãe pra fora dessa casa. Que logo, logo essa casa será a deles. Ainda chamou mãe de veinha. Eu não gostei dessa parte. Mas fazer o que, né? Ainda mandou dizer assim pro cara. Diga aquela cabelo de arame farpado. Que logo, logo eu chego em Itajú comigo. Foi, me chamou de cabelo de arame farpado, mãe? A senhora não vai xingar ele por mim, não, é? Não, isso aí é problema seu. Ah, pela senhora e sua casa a senhora xinga. É problema seu. Eu tenho quatro revólveres ali. Você pega dois, eu pego dois. Olha o seu sortudo falando, ó. Adriana, sua mãe tá aprendendo a mentir igual você. Vixe. Fala com a senhora. A senhora tá aprendendo a mentir igual eu mesmo, não. Sai de mim. A gente chegou de mentirosa, tá? Pois é, sai fora. Não, mãe. Pois é. Então, olha o outro. Uma coisa boa. Adriana, por que tudo que você fala, você bota o nome dessa veinha no meio? Veinha é puta que pariu ele. Ai. E vamos que vamos, meu povo. Continue se inscrevendo no nosso canal, que é o Sales e Sales. Temos as páginas Adriana, Sales, Kiarinha. Sales e vovó Nair. Adriana, dentro de vestar, liga a sua televisão. Vou ligar, peraí. Pessoal, siga a gente no Instagram. Isso aí. Ó, mandando beijo pra dona Nair, o pessoal, ó. Todo mundo mandando. Adriana, dá um beijo bem gostoso na vovó Nair. Agora? E esse é como? É a mulher, os homens, os seguidores. É, os seguidores, tudo falando. Ó, outro aqui. Ô, veinha braba, essa dona Nair. Sou mesmo. Meu 38 tá ali, debaixo do meu traseiro. Ponto, gente. Chega, né?